É isso aí, senhores. Mais um dia aqui de gravação no podcast da TV Reparação Automotiva. E hoje estou tendo a oportunidade de conversar aqui com o meu amigo Fernando Hartner, diretor da TACAL. Gentilmente cedeu aí um espaço de tempo para poder nos atender aí. E, Fernando, seja bem-vindo aí. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Bom, boa tarde, Jason. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que é uma grande oportunidade de trocar ideias, aprender e falar sobre o segmento, que é o que a gente mais gosta. Legal, legal. O Fernando já veio falando comigo aqui. Jason, dá uma manerada nas perguntas, sabe como é que é e tal. Então, eu vou começar de maneira bem tranquila, mas quando se trata do Hartner aí, a gente sabe que não precisa ter muito dedo, não. É porque o cara, ele conhece muito. E a TACAL, né? Uma das empresas que hoje mais fornece componentes de motor para o mercado, né? Para toda a linha aí de frota que tem no Brasil aí. É o que eu vou explorar um pouquinho sobre isso, né? Mas, Hartner, é o seguinte. Ninguém cai de paraquedas no segmento automotivo, né, cara? O cara, muitas vezes, teve um aprendizado, gostou e seguiu. Teve pessoas que vieram de outras áreas, se apaixonaram e ficaram. E como é que é a sua história aí com relação à entrada para o ramo automotivo? Boa pergunta. Já começou bem, né? Bom, a minha história, ela começa no setor automotivo, né? Eu sou uma pessoa de formação técnica, né? Desde o começo. E a minha trajetória sempre foi pautada na qualidade. Eu comecei minha carreira e metade dela foi qualidade. Então, eu comecei no setor de autopeça, numa empresa que trabalhava direto com montadora. Vendia quebra-sol de carro, produzia, na verdade, esses produtos, né? Quebra-sol, protetores de empate, laterais de porta. E ali eu comecei a construir minha carreira de qualidade em todos os sentidos, né? Passei por todas as áreas, trabalhei em torno de cinco a seis anos lá. Aí, quando eu dei uma reviravolta, saí da autopeça e fui para o setor de óleo e gás, fui para uma grande empresa do setor de gás, para implantar um sistema de qualidade lá. E até então era um sistema muito grande, maior, que eu já tinha atuado. E fui lá exatamente para isso, para implantar. Porque eu tinha uma escola, a melhor escola, na minha opinião, na parte de qualidade, vem mesmo do segmento de montadora, de autopeça. E aí eu comecei a trabalhar qualidade, implantei, fui implantando em outras unidades. E aí, como eu gosto de confusão, eu fui evoluindo nisso, implantando modelos de excelência. Aí foi o primeiro projeto da empresa a ser premiado no Prêmio Paulista de Qualidade. Fomos premiados por três vezes. E aí eu comecei a implantar isso no restante das unidades. Só que aí, como eu tinha um perfil de qualidade, mas com um olhar de negócio, eu comecei a migrar aos poucos para a área de negócio. E aí, metade da minha trajetória de 19 anos dentro dessa empresa de gás, eu fiz de qualidade e depois eu fui, aos poucos, assumi uma área de desenvolvimento, depois uma área de planejamento estratégico, passei por pricing, por gestão de rede. Então, fui construindo uma carreira bem eclética. Projetos de M&A e tudo mais. E aí, nesses 19 anos, eu passei por todas essas áreas, depois eu saí e fui para a TACAL. Voltei a Autopeças, voltei a Roubou o Filho e a Casa Torna. Só que aí eu fui com o desafio de implantar todo o processo de pós-venda dentro da TACAL. E aí começou uma trajetória bem interessante lá, que eu estou há quatro anos e meio lá. Mas a gente pode explorar bastante essa experiência agora na TACAL. Legal, legal. É legal sempre falar um pouquinho dessa trajetória, porque a gente entende que indústrias sérias têm pessoas sérias também por trás. Então, todo o time da TACAL, como outras empresas que vieram aqui fazer podcast comigo, eu sempre procuro evidenciar um, saber quem está do outro lado, porque o nosso mercado é carente disso. Eles entendem da importância de uma qualidade, entendem que a peça bem aplicada faz toda a diferença e esse é o nosso grande desafio. Mas eu quero tocar num assunto aqui onde nós temos diversas linhas de produtos, diversos motores, diversas montadoras. E como é que é manter um padrão de qualidade diante de um cenário tão grande? Nós falamos hoje algo em torno de 58 montadoras, 59 montadoras, sem falar nos carros elétricos que estão chegando agora. Mas a quantidade de peça, dentro do motor tem uma quantidade muito grande de peças, que muitas vezes, eu acho que é em torno de 2, 3 mil, é mais ou menos isso? Isso, você vai pegar pelo veículo todo, sim. Não só no motor, não. No veículo todo. No veículo de maneira geral, né? Dentro do motor ali, você tem ideia, mais ou menos? Deve girar em torno de umas 300 peças. 300. Então, ou seja... Em torno de umas 10, 12 famílias diferentes, se você somar a injeção e tudo mais. Entendi. Então, ou seja, é muita coisa. Então, você imagina pegar a família Ford, a família GM, a família Fiat, a família coreana lá e tal. Como é que faz para você ter um padrão de qualidade e buscar isso num mercado como o Brasil, que é grande na capilaridade e a quantidade de carros e montadoras? É. Já tem essa complexidade normalmente, né? Porque você manter um padrão de qualidade, ele exige dedicação e investimento, né? Investimento não só em equipamentos, mas em conhecimento. Você tem que se atualizar muito para você garantir o melhor padrão de qualidade, buscar novos modelos, buscar novos materiais e tudo mais, né? Além disso, quando você trabalha com uma quantidade de SKUs muito grande e de famílias muito diferentes, que é o caso da TACAL, nós temos 23 famílias. Se você pegar os SKUs, que são... O SKU nada mais é do que cada produto, né? Então, uma bronzina tem um SKU, você tem várias bronzinas, são vários SKUs. Nós temos 8 mil. Quando você põe as medidas, isso já chega quase perto de 30 mil itens, né? E de diferentes modelos de construção, modelo de especificação, de materiais. Então, isso amplia muito a complexidade. Então, isso exige muito, muita dedicação, muito investimento, né? E muita padronização, que é uma questão que, desde que eu entrei lá também, eu foquei bastante nisso, né? A questão da padronização dos processos. Porque se você não consegue padronizar o processo, você não garante um mínimo de estabilidade desses processos. E eu percebo que componentes de motor, bronzinas, anéis, pistão, vira-brequim, uma série de coisas, eles estão a todo instante assim. Não é uma coisa que parece que demora. Vamos supor, você fez o motor de um carro, você aplicou as peças, né? De qualquer outra empresa, você aplicou a peça. Quando você bota para funcionar, o defeito já vem muito rápido. Você colocou o óleo lá, colocou tudo o que precisava fazer para poder construir esse motor, ele voltar à vida normal dele, né? Quando o cara dá na chave, não demora muito para dar problema. E aí, a gente cai numa seguinte situação. Você tem produtos técnicos que a manutenção depende de medidas, e essas medidas precisam estar dentro de tolerâncias para que aquele motor... Então, ou seja, a complexidade de se comercializar peças de motor e de se aplicar peças de motor, eu acredito que é um agravante disso daí, né? E como é que vocês enxergam isso? Existem algumas ações para isso? Sim. Bom, falando primeiro da questão do motor, eu acho que tem uma coisa que acho que ninguém para para pensar. Todo mundo acha que essa parte de mecânica, de motor, é um serviço sujo. Não é. Pelo contrário. Motor exige limpeza, organização. Não dá para você montar um motor num lugar, por exemplo, cheio de terra, com muito resíduo. Você tem que ter... Com a estopa jogada lá. Exatamente. Você tem que ter, assim, chamando lá minhas outras vidas de qualidade, o 5S tem que estar muito bem feito. E isso ninguém para para pensar. Isso acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que você falou. Especificação. Você ter especificação, ter as informações para que você consiga fazer esse processo. E, por último, você fazer a checagem. Então, você tendo a especificação, você tendo tudo organizado, você tem que verificar cada item, se está na medida certa, antes de montar. Então, é um processo bastante criterioso. E aí, como que a gente enxerga isso olhando o mercado? Você tem um mercado que tem 70 mil oficinas ou mais pelo Brasil, retífica, deve ser mais de 3.500, mais ou menos, no Brasil. Cada uma num tamanho diferente, numa localidade diferente, numa cultura diferente. Como você consegue fazer isso? Na TACAL, a gente enxerga isso muito pela linha do conhecimento, disseminar o conhecimento, alinhar o conhecimento. Por isso que a gente investe muito em capacitação. O ano passado, a gente treinou mais de 22 mil reparadores entre mecânicos, entre... e até balconistas de loja. Entendi. E a gente sempre está investindo para cada vez chegar mais longe nisso. Porque quanto mais conhecimento a gente dissemina, porque hoje em dia, informação também, ela não é tão barata para todos terem acesso, não é fácil de você ter acesso. Então, por isso que a gente tem que estar próximo desse reparador para prover essas informações, prover esse conhecimento, para que ele consiga se atualizar e fazer o trabalho dele da melhor maneira possível e ter a rentabilidade dele. Porque qualquer problema que você citou gera um retrabalho e gera um custo adicional para ele. Então, eu acho que assim, olhando... Desculpa. Pela ótica, você tem quatro agentes. Você tem o componente, que é a peça. Você tem o retificador, que ora ele monta o motor, ora não, ele só retifica e leva para a oficina fazer essa montagem. e instalar no carro esse motor. Quando vem, está lá no Beleza, mas quando não vem, é a oficina mecânica e você tem o cliente. E essa gestão de conflito é muito delicada. Por quê? Porque o retificador, muitas vezes, ele não atende o cliente. Ele atende a oficina. Está certo? Aí, quando você tem algum problema, esse problema, como é que funciona? O retificador vai lá, faz entrega. Aí, o dono do, o dono da oficina mecânica, ele entende que as peças aplicadas estão de acordo para que o carro volte a funcionar. E quando essa relação ela é prejudicada, porque daí você fica, tem ali uma tríade, né? Então, você tem lá a peça, que muitas vezes o cara fala assim, puta, mas foi a peça que você colocou, que não funcionou. Não, mas aí vai a fábrica lá para avaliar, verifica que o problema foi a retífica, que foi feita fora das medidas, ou a da instalação na hora da montagem. Cara, é uma confusão, né? Como lidar com uma confusão assim, né? Se a coisa é feita da maneira correta, beleza. Mas parece que há muitos fatores que propiciam que o problema aconteça, né? E o dono do carro está ali ainda, só assistindo tudo isso, né? Porque o cara fala, ó, seu carro vai estar pronto na sexta. Não, ó, não deu certo, mandamos para a retífica de novo, a retífica, tá entendendo? Como estabelecer essa relação aí como indústria, né? E olhar para isso e você falar, cara, espera aí, né? Você já reparou que as perguntas começaram a ficar um pouco mais? É, eu ia comentar exatamente isso, sabia dela? Não, mas eu acho que é um excelente ponto, né? Porque a gente falou um pouco da capacitação, que é um ponto importante, mas eu acho que isso eu resumo numa palavra que inclusive o que eu palco a minha estratégia lá como área, que é a proximidade. Eu acho assim, os problemas eles sempre vão ocorrer, não existe máquina perfeita, não existe processo perfeito, profissional perfeito, todo mundo erra, todo mundo, toda máquina varia, não tem isso, né? Desde a montadora, até a pessoa que está lá fazendo a manutenção, então não tem isso. Agora, qual que eu acho que é o diferencial? Você está próximo para prestar o melhor serviço, o melhor suporte, eu acho que isso é um fator decisivo. Então, por exemplo, olhando sob a ótica lá da empresa, nós temos um corpo técnico bastante eficiente no campo fazendo esse atendimento. Então, assim, os meus técnicos hoje eles visitam mais de 4 mil reparadores todos os meses olhando exatamente essa questão de o que está precisando de uma informação diferente naquele processo, na aplicação da peça, tem dúvida no código da peça, então, assim, a gente tem que estar próximo, né? Por quê? Porque a indústria estando próxima não é que ela vai ensinar, pelo contrário, ela vai aprender e vai melhorar. É só estando próximo de onde acontece a questão, o processo, né? O produto, você vai conseguir voltar para dentro e pensar coisas novas, né? Por exemplo, olhando isso, a gente colocou no aplicativo informações técnicas, né? Por quê? Porque a gente sabe que informação técnica de folga, torque, não é fácil de achar, né? E não é barato. Então, por que não disponibilizar isso lá para a oficina, para a retífica? Então, isso já foi um passo. Depois, a gente olhou e falou, são muitas peças, muitos códigos, às vezes, muito parecido, por que não ajudar na consulta? E a gente botou busca por placa no aplicativo. Por quê? Ele, pela placa do carro, ele consegue saber tudo que a gente tem para aquele motor. E já com o código, com as informações. Então, assim, eu acho que é esse o caminho. O caminho é o caminho da proximidade, onde todo mundo aprende, inclusive com as falhas. Então, acho que é o único caminho que eu enxergo para tratar essa tria de que você falou aí. É, que eu percebo o seguinte, o Brasil é muito grande, né? Está em todo lugar, é quase que inviável, né? A fábrica não tem... O Brasil é muito grande, né? Então, você não consegue estar em todo lugar. Eu entendo que as feiras também geram um pouco dessa proximidade, mas na hora do vamos ver ali, né? E aí você falou de algumas soluções, né? Então, você tem um call center, você tem aí um aplicativo que o cara pode consultar, entendeu? Então, eu acho que isso já ameniza um pouco essa situação, né? mas o grande X, o grande cerne da questão é o seguinte, beleza, você tem tudo isso, mas aí você tem o fator humano, né? Que é o cara que vai retificar, que é o cara que vai instalar, que é o cara que vai querer... No momento que dá errado, eles procuram um pescoço para apertar, né? Então, e essa relação, eu acho que tem que ser transparente, não só da indústria para o reparador, para o retificador, mas também da oficina do cara que retifica para atacar também, que parece que sempre alguém quer arrumar alguém para passar essa bola, né? Essa batata quente, né? E aí, mas eu acredito que peças técnicas existe a possibilidade de você analisar, não consegue? Exato. Inclusive, esse é um dos processos que eu tenho, né? Então, assim, toda peça que chega com alguma suspeita, né? Ou vinda do cliente ou do próprio reparador, seja de qual for a fonte ou mesmo o técnico pegando o campo, tudo isso passa por um processo de análise, né? Onde você analisa, inclusive, o como foi aplicado, né? Porque eu até brinco que a minha equipe de inspeção é como se fosse um CSI, né? Então, eles são peritos. Por quê? O que eles analisam pelo que eles encontram na peça, ele consegue até saber o que aconteceu. Dependendo da marca que aparece, muitas vezes a gente pede o outro componente, né? E a gente consegue traçar se foi problema na peça ou se foi algum problema de aplicação. E aí você consegue separar e aí isso tem que ser traduzido no relatório. O relatório tem que ser claro, tem que ser... Ele tem que ser técnico. Não é o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Porque o pessoal da ponta ali reclama muito, né? O pessoal que está nos assistindo aí, eles falam, parece que o pessoal, eles respondem sempre da mesma maneira. E aí eu acho também que é uma baita oportunidade que a indústria perde, né? Porque no relatório o cara fala assim, putz, eu errei aqui. Não sei se você concorda com isso também, né? Sim, sim. Isso foi uma das melhorias que a gente fez ao longo do tempo. Se você pegar o nosso relatório de cinco anos atrás e o relatório atual, você vai ver que ele está muito mais detalhado. Então ele tem as tabelas com as medidas, fotos, indicativos de onde estão os problemas, referências a normas, as especificações. Então, assim, a gente coloca uma gama de informações para facilitar até o entendimento. Então, não é simplesmente assim para falar, olha, estou certo, estou errado, mas é para mostrar o entendimento. Por exemplo, a partir disso, de todo esse compilado de experiências, nós construímos inclusive relatórios, relatórios, manuais para fazer essa investigação, que a gente chama de falhas prematuras. Então, ali já tem um compilado de como identificar essas falhas. Ou seja, aponta ajuda você no seu processo de qualidade. Exatamente. E eu devolvo isso para o mercado com esse conhecimento compilado. então, hoje, esse manual eu tenho disponível. Se um mecânico quiser, ele pode ter esse manual com ele e ele consegue identificar, isso aqui parece que foi uma questão de queima irregular. Olha, foi uma questão de lubrificação. exatamente. Mas, por outro lado, até quando você encontra algum problema na peça, isso serve de subsídio para você melhorar lá na frente. Então, assim, e aí volta a proximidade, porque a transparência também é uma forma de estar próximo dele. Boa. Não dá qualquer desculpa, né? De tirar, a culpa foi essa, ou foi aquela. Não, está aqui. A clareza das informações, acho que ela é muito mais rica e se aprende mais. Aí todo mundo se ajuda, né? Exatamente. E até o técnico que está em campo, por exemplo, ele é equipado com instrumentos que ajudam, inclusive, em loco, a mostrar algumas coisas dessas. Por exemplo, quando fala de uma questão de uma junta, ele vai lá e vê a planicidade do cabeçote e mostra como ele faz isso, são inúmeros os casos de muitos mecânicos que depois compram uma régua de planicidade, usam, pegam aquilo e melhoram o processo deles, né? Por outro lado, o técnico fazendo isso, ele consegue ver, inclusive, formas de até trazer para dentro da área de desenvolvimento sugestões de melhoria para que a peça faça alguma contribuição para minimizar aquele impacto. Então, assim, é um ganho-ganho. Então, o cara que monta uma oficina hoje e quer mexer com o motor, não acha que ter só torquímetro e paquímetro já resolve o assunto, né? Então, você tem que ter lá outros instrumentos também e que esses instrumentos estejam calibrados também, né? E aí, a gente tem toda essa trajetória porque, quanto mais técnico, é mais propenso, né, Ratni, para poder acontecer alguma falha, né? E aí, é legal chamar atenção nisso porque você não vai lá só para apontar, você vai com equipamento, né? Para poder ajudar e, muitas vezes, mostrar para o cara, ó, você tem isso daqui? Então, compra lá, né? Ajuda, né? Você vai diminuindo não sei quantos por cento dos seus problemas. É mais ou menos isso também. É, exatamente. Eu sempre falo, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com mecânicos, identificadores, eu falo que é o seguinte, investir em equipamento, investir em conhecimento, a própria palavra diz, é investimento, não é custo. Você tem que colocar na sua cabeça que é investimento. Porque o tempo que você gasta fazendo a medição prévia é o tempo que você economiza do retrabalho. e eu te garanto que, se você gasta meia hora fazendo uma checagem da metrologia de maneira detalhada, você vai economizar muitas horas de retrabalho. Porque sempre, para corrigir, é muito mais trabalhoso e muito mais caro. Mas é o seguinte, cara, eu já trabalho 30 anos nessa área, meu amigo, eu já sei de trás para frente, de frente para trás. eu sou o cara que, pelo ouvido, eu já consigo colocar lá a extensão. Não preciso usar torquímetro, eu só vou ali na meia rosca antes de espanar o parafuso do cabeçote ou antes de instalar a porca lá do volante do motor. Eu sei bastante coisa, Rath, acho que isso que você está falando aí é tudo asneira para querer vender mais. É ou não é, pessoal? Eu brinco o seguinte, se os problemas estivessem sempre o mesmo tamanho, os instrumentos de medição não tinham escalas diferentes. Boa, boa, boa. Então, eu acho que assim, essa experiência de 30 anos, ninguém consegue tirar dele e é excelente, inclusive a indústria aprende com a experiência dele. Só que eu acho que sempre se atualizar é um valor que ele vai trazer para a empresa dele e para a carreira dele. Então, assim, não é assim... Mas eu nem lembro quantos carros tinham, quais eram as montadoras de 30 anos atrás, cara? Agora, exatamente. Evoluiu muito, né? Você pega um motor de 30 anos atrás e um motor agora, você pega um carro de 30 anos atrás e um carro agora, o carro agora é quase um computador. Sim. Então, assim, a forma de mexer, os materiais são diferentes, né? As ferramentas são diferentes. Tem carro que se você não tiver a ferramenta correta, você não consegue mexer naquele motor ou em qualquer outra parte dele. Então, assim, sempre tem que ter um investimento em atualização, investimento em tecnologia, seja ela uma tecnologia digital ou uma tecnologia de maquinário, instrumentos de medição. e aí, uma última pergunta que eu não poderia deixar de fazer, né, meu? Está acontecendo aí muito a hibridização e a eletrificação, né? E o Brasil, eu entendo que a eletrificação ficará nos grandes centros ali, pessoas que trabalham próximo, mas tal, e a hibridização, ela tem lá o motor elétrico e o motor a combustão, né? Vocês já estão, já, observando esse mercado, já estão de olho, já conhecem, já um pouquinho do que vem pela frente aí, já dá para poder calçar o pé aí, vai dizer o seguinte, olha, nós estamos atentos. Sim, você sempre tem que estar atento, né? Isso aí é, acho que tem N cases aí na história de quem não ficou atento o que aconteceu, a gente não precisa citar, né? Mas, eu acho que, eu acho que primeiro a gente tem que pensar aqui, e aí vai ser uma opinião pessoal do Hartner com a experiência que ele adquiriu ao longo dos anos aí. Pouco de experiência que ele adquiriu nos segmentos que ele trabalhou. A nossa matriz energética, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que parar é de ter medo de quando fala que na Europa até 2030, a nossa matriz energética está anos luz à frente deles. Então, assim, se você parar para discutir questão de, por exemplo, de eficiência energética, o Brasil, ele está bem à frente de países da Europa, porque nós temos a parte hidrelétrica bem desenvolvida, a parte até de gás muito bem desenvolvida, biocombustíveis, eólica, solar, a gente tem uma matriz muito mais complexa. Então, isso já é um fator predominante. O segundo fator, se você for analisar a cadeia, por exemplo, do elétrico versus a cadeia do biocombustível, por exemplo, o biocombustível, ele sequestra muito mais carbono do que o elétrico. Por quê? A cana-de-açúcar, por exemplo, ela crescer, ela sequestra carbono e depois o etanol é um combustível eficiente. Ele completa o ciclo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que no Brasil, lógico, no Brasil como no mundo, a eletrificação vai, sim, crescer, vai ter seu espaço. O pessoal tem que estar preparado para isso também. Exatamente. Eu aposto muito aqui no Brasil no híbrido, porque é o 100% elétrico. E aí, é uma boa notícia para a gente, porque o híbrido também tem combustão. Sim, sim. Então, eu acho que esses dois mundos vão conviver muito bem. Eu acho que tem espaço ainda para crescer o combustão. Ontem mesmo, eu vi uma notícia, a Volkswagen voltar a investir muito no motor a combustão. Então, tem muita coisa também do carro elétrico que tem que ser resolvida. A questão das baterias, o que vai fazer com essas baterias, como vai ser a manutenção. Como que vai extrair ela de lá, porque você precisa de lítio, né, cara? A própria manutenção do carro elétrico, tem que ter infraestrutura, tem que ter... Se o mecânico não quiser investir num paquímetro hoje, num torquímetro, imagina uma ferramenta para um carro elétrico que tem que ter NR10 e tudo mais. Então, assim, eu acho que são dois mundos que vão convergir. Eu acho que o mercado de combustão ainda tem muito espaço, então isso é muito bom para a gente. Show de bola, show de bola. Isso aí mesmo, bate-papo legal, a chefinha aqui já, já levantou o plaquinha dos 30 minutos, né, chefinha? Aqui nos bastidores ela faz assim, né? Vocês não estão vendo aí, mas aqui a gente tem pressão, viu, pessoal? E eu queria agradecer, mas, Rath, deixa o recado aí para o pessoal conhecer um pouco da Takau, até mesmo você aí nas mídias sociais também, como é que está? Fica à vontade. Olha o Merchaya, tem até câmera aqui específica aqui para você, pô. Bom, eu acho que acho que o convite tem que ser feito. A Takau, ela não tem só pistão, nós temos 23 famílias de produtos, tem comando, tem junta, tem balancinho, retentor, tuxo, só, atualmente, só com a Takau você completa seu motor. Legal. E tem todo um pacote de suporte bem completo. Então, assim, eu acho que vale a pena investir. Eu acho que o nosso segmento é um segmento que tem marcas fantásticas, eu acho que é um segmento que tem esse valor, tem empresas muito sérias e dá para você apostar nas empresas, inclusive na Takau, porque tem uma solução completa, a gente pensa capacitação, a gente pensa solução, pensa serviço. Então, vale muito a pena acompanha nas nossas redes sociais, nós temos muito conteúdo interessante lá, temos muitos treinamentos em todas as regiões do país, o nosso aplicativo é um aplicativo muito completo, baixem o aplicativo que além de toda essa solução, vocês vão ter acesso ao calendário de treinamentos, vão ser avisados os treinamentos na região, toda peça Takau que você comprar, você bipa essa peça e você vai transformar em pontos para você trocar pelo que você quiser, em termos de benefícios, em termos de prêmios, recompensas, tem informações técnicas, tem os códigos das peças, então assim, usem e abusem do aplicativo, é gratuito, e você vai ter muito a ganhar aí com essa parceria, e nós estamos sempre à disposição aí em qualquer lugar do país para estar próximo do reparador. Show de bola, é isso aí pessoal, Ratner, sem palavras, você e todo o seu time lá da Takau, manda um abraço para a turma toda, eu já visitei a Takau pelo menos umas duas, três vezes, a estrutura deles é fantástica, e recomendo aí o dia que quiser aí, procura para tentar visitar lá, eu sei que a agenda lá é apertada, mas é muito legal, se organizem aí, e para mim é uma honra ter vocês aqui, fiquei muito feliz, e espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, a honra é toda nossa, agradecer a Reparação Automotiva pela oportunidade, agradecer a estrutura toda aqui, a chafinha, como você falou, ela vai ter muito trabalho para editar aqui o que a gente conversou, mas eu acho que encontros como esse são importantes para disseminar cada vez mais isso, para trazer também essa proximidade até pelo mundo digital, então, assim, é um prazer, sempre estaremos aqui presentes, sempre que chamarem. Show de bola, pessoal, é isso aí, esse foi mais um podcast da TV Reparação Automotiva com o cara Hartner, Fernando Hartner da Tacau, Hartner, obrigado, irmão, sucesso aí, viu? Obrigado, obrigado a todos, um bom dia aí. um bom dia. Um bom dia. Uma pergunta. Um bom dia a cada dia... um bom dia a cada dia Um dom.